Nós temos, durante o processo, tudo isso não tem nada, é uma informação, ela está distorcida. Qualquer obra ela pode ser suspensa para poder fazer a reanálise do projeto, fazer a reanálise das medidas, até porque o construtor que ganhou o processo de licitação apresentou divergências ao projeto. E a empresa que fez o projeto foi licitada para isso de forma transparente e legal. É uma empresa de fora, é a Seno Engenharia. Nós pedimos, dentro de uma semana, dez dias, que eles respondessem os quesitos, apresentassem e, se necessário, novos projetos. Nós vamos levar o Estado a apresentar tudo isso. Isso é curso normal de obra. O prazo prescrito para a obra, que é 18 meses, está firme. Se Deus quiser, até dezembro do ano que vem, não mais tardar, nós estaremos inaugurando a obra. Agora, o resto é comentário de quem não tem o que fazer. É comentário de quem nunca fez nada para o patrocínio e que quer jogar, como diz o outro, água no angu aí. Então, eu acho que essas pessoas que não têm o que fazer, deviam de caçar o que fazer. Não é vir dar palpite errado aqui, não.